E um casal recebeu o convite de uma quadrilha para fazer um serviço no estado de Goiás, até o Tocantins. A missão era levar uma carga de drogas avaliada em quase meio milhão de reais. O que não esperavam eram ser descobertos pela polícia militar. Quem conta essa história agora na reportagem. Notícia Urgente, Larissa Dourado, põe na tela. Uma abordagem no setor Eli Forte, em Goiânia, terminou com a apreensão de 250 quilos de maconha avaliados em quase meio milhão de reais. Conseguimos abordar esse casal, onde foi confirmado no porta-mala, 50 quilos de maconha. E esse mesmo cidadão que nós abordamos nessa primeira abordagem nos levou numa casa na Vila Canaã, onde, para a surpresa da gente, havia mais cerca de 180 peças de maconha e muitas peças de caminhonete roubado. Várias peças, câmbio, tinha muito diferencial, portas, tudo de caminhonete. Foi o que chamou a atenção. A droga misturada com essas peças. O casal, com idades entre 26 e 38 anos, confessou que foi contratado para buscar essa droga em Goiás e levar para o Tocantins. O casal falou que são de Palmas, né? E que eles ganharam 1.500 reais para fazer esse transporte. Estava voltando para Palmas. A droga, ele falou que vende em torno de 2 reais cada peça, né? Em torno de 250 quilos nós pegamos e avaliada em meio milhão, né? Fora as peças das caminhonetes. A casa escolhida pelo tráfico de drogas é essa aqui, ó. A gente consegue perceber um portão grande, como uma residência comum, pintura nova, no meio, inclusive, de outras casas e comércios aqui da Vila Canã. A gente consegue perceber aqui, logo em cima, que até câmera de segurança tinha aqui na entrada dessa casa, né? Essa aqui dessa ponta e lá na outra ponta mais uma câmera de segurança. Local monitorado, tudo para esconder as drogas, as peças de maconha, o verdadeiro depósito de tudo que foi encontrado aqui pela polícia. Inclusive, faltavam até algumas lâmpadas, estava mais escuro quando a polícia chegou aqui. Tudo para evitar que os vizinhos soubessem do que acontecia aqui dentro. O responsável pelo esconderijo tem 27 anos. Além das drogas, existe a suspeita que a casa também funcionava como depósito de peças de caminhonetes roubadas. Ele fala que não sabe das peças, que a missão dele era a distribuição dessa maconha. Acredita-se que com a droga apreendida e as peças de veículos encontradas no local, o prejuízo dos criminosos passe de um milhão de reais.